Chora 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 Violão Também Que o nosso amor foi embora Deixando a saudade em alguém Quantas vezes ele cantava Alegrando o meu coração O seu cantar Redobrava Fazendo sentir O violão Chora 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 Violão Também Que o nosso amor foi embora Deixando a saudade De alguém Chora 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 Violão Também Que o nosso amor foi embora Chora Deixando a saudade De alguém E não tendo Mais esperança Na morte Vive pensando Que o nosso amor foi embora Parece inocente Criança Um pobre cavaquinho Cristo Chora Que o nosso amor foi embora 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 Amém. 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 Amém.